Estamos de volta com o programa da comunidade, liga e participe 3307-3951 e 3307-3952. Enquanto você liga para participar do programa, a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Você já sabe, a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções com um custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon adora o Sazon alho. No bife, fica uma delícia. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. 12 horas e 14 minutinhos. Além de variar e repetir, você ainda ganha a Kit Sazon. Olha só que legal. Você vai fazer uma foto bem bonita, bem bacana, daquele prato que é a sua especialidade. Sabe aquele que não fica nada no fundo quando o pessoal come, quando o pessoal se reúne? Pois é. Faz aquela foto bem criativa e manda para o nosso telefone, para o nosso WhatsApp 993-29-6085. 993-29-6085. Você vai mandar a sua foto bem criativa com os temperos Sazon. O tempero que você usou no prato, você tem que fazer ali aquele clique e mandar para o telefone. Todas as sextas-feiras, a gente vai sortear um kit, vai mostrar o ganhador da semana, porque não é sorteio, é a foto mais criativa. Mostra o ganhador e na segunda-feira tem que vir aqui receber, viu? E no final do mês de julho, tem uma super premiação. Tem um liquidificador. Cadê o liquidificador? Tem um jogo de panela. Cadê o jogo de panela? Aquela panela novinha para você poder compor a sua cozinha aí. E tem também um super ventilador. Nada de ficar cozinhando no calor, tá? Só Sazon te proporciona tudo isso aí. Então você que está aí do outro lado, fica ligado e manda a sua foto para o 993-29-6085. Sazon, tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcela Esmar. Vamos continuar desta vez com informações da Ronda Policial do Programa da Comunidade. O encontro de uma mulher morta na área do Prozaminos, na região central ali da capital amazonense. Quando chegamos a 12h15, vamos entender este caso na reportagem aqui na tela. Solta aí, diretor. O corpo de Sebastiana Lima foi encontrado por volta das 3 horas da tarde no apartamento onde morava com o filho de 16 anos, que foi baleado horas antes. A vítima foi encontrada nua e o corpo apresentava sinais de estrangulamento. No apartamento, os objetos estavam revirados, o que para a perícia mostra que o assassino procurava alguma coisa. O corpo de Sebastiana foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal. Pois é, agora as investigações seguem e aí vai ser delimitado dentro do inquérito policial qual será a responsabilidade de investigação se da delegacia especializada em homicídios e sequestros, caso este crime seja tratado simplesmente como homicídio, ou se as evidências de terem mexido no apartamento configure ali um crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Daí a responsabilidade será da delegacia especializada em roubos e furtos. Marcial Asmar. A Maral tem um caso curioso desse caso dessa senhora, que o filho dela foi morto, baleado, horas antes dela ser morta. Então, algumas horas antes, o filho dela foi baleado e veio a morrer, veio a falecer. Horas depois, ela aparece também morta com o apartamento todo remexido. Então, a polícia vai ter uma dor de cabeça para tentar descobrir aí e saber se a morte dos dois tem alguma ligação. São 12 horas e 17 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade. Ontem, nós mostramos para você a foto de dois responsáveis pelo assalto à agência do Banco do Brasil, que aconteceu em Iranduba. Inclusive, com alguns detalhes, eles chegaram a fazer de refém a família do gerente para poder roubar o banco e chegaram a ter fogo no carro do gerente do banco. Pois bem, a polícia apresentou hoje de manhã os dois que a gente noticiou ontem, trouxe foto, e mais dois envolvidos também. Quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Bárbara Vinagre, na tela do programa. Olá, Bárbara. Márcia e Amaral realmente acabaram de ser apresentados aqui na delegacia, por ordem que você acompanha aí no vídeo, da direita para a esquerda, o Rosivaldo Ferreira, o Irã Santana e também Pedro Gomes da Silva e Lerivelton Maia. A quadrilha que realizou o assalto em maio deste ano lá no Iranduba. Quem traz mais informações para a gente é o delegado Adriano Félix. Delegado, como que foi realizada essa prisão? Olha, essa prisão deu início na segunda-feira, por volta das 14 horas, com a equipe da DRF que estava em Fortaleza e o apoio da Polícia Civil de Fortaleza, enquanto outra equipe da DRF se encontrava em Manaus. A prisão se deu de maneira conjunta, logo após a realização em Fortaleza, a equipe de investigação em Manaus prendeu os dois aqui. Começou, teve ajuda do Iranduba? A ajuda do Iranduba foi com relação à informação iniciada logo após o crime, onde investigadores da área descobriram a participação de um suspeito e passou para a equipe de Roupos e Fortes. A partir daí, foi dado início a uma investigação e conseguimos chegar nos quatro infratores. A suspeita de mais envolvidos? Perfeitamente, a suspeita de mais dois envolvidos, né? Não podemos repassar maiores detalhes, tendo em vista que pode atrapalhar a investigação, mas logo, logo a equipe da DRF está apresentando os demais. E sobre os últimos assaltos realizados a bancos, o que o senhor tem a declarar? Olha, os últimos assaltos, o modus operandi foi o mesmo, né? Onde infratores renderam funcionários do estabelecimento bancário, sequestraram familiares e, de maneira aterrorizante, exigiram para que os mesmos fossem ao banco e retirassem a quantia em dinheiro constante no cofre. A precatória foi expedida lá para o juiz do Ceará, solicitando, requisitando, né? A transferência dos mesmos para Manaus, tendo em vista que o crime se deu aqui e ficarão no presídio, na penitenciária de Manaus. Delegado, obrigada pela sua participação. Márcia, Amaral, eu volto com vocês. Muito obrigada, Bárbara. Olha só, a gente traz aí esse balanço, esse resultado desse assalto que aconteceu no Banco do Brasil em Iranduba. Lembrando que o delegado também traz aí informações de poder haver uma ligação com outro assalto que teve aqui em Manaus e que a gerente também foi aí levada lá para o banco, o filho foi apreendido ali, feito como refém para poder conseguir fazer esse furto. Então, esse aí é o balanço que a gente traz para você e, ainda bem, né, Amaral, depois de tantas operações que a gente trouxe, a gente está vendo aí um resultado bem positivo dessas pessoas cometem crimes sendo presas. No momento em que a gente observa o andamento do inquérito policial com a prisão dos envolvidos, a gente também traz uma informação importante que a farra, a farra das quadrilhas interestaduais são aquelas que assaltam em um estado, acabam se mudando para outro, ali aplicam mais um golpe, se mudam para outro estado, essa farra está acabando. Porque a integração, a inteligência, o trabalho de integração das polícias acaba trazendo para a gente a ideia de que essa impunidade está diminuindo e essas quadrilhas organizadas para fazer esses assaltos e se mudar de um estado para o outro, veja que eles acabaram sendo presos em Fortaleza, no estado do Ceará. Então, essa farra está acabando dentro desse processo, dentro dessa inteligência e desse trabalho que vem sendo realizado em parceria com a polícia do Amazonas e outros estados. Vamos em frente com agora o programa da Comunidade, 12 horas e 21 minutos. Está chegando a Marcia Lajmar rapidamente, trazendo dica para você que nos acompanha aí do outro lado e que é atento no que diz a Marcinha. Eu era bem mais gordinha, tentei fazer de todas as dietas possíveis e nada dava resultado. Morria de vergonha de usar roupa curta. Biquíni, então, nem se fale. Aí conheci o Lipomax pela televisão. Comecei a tomar os comprimidos e complementava com o shake. E fiquei assim, mais magrinha, mais enxuta. Estou muito feliz e satisfeita com o Lipomax. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Flux agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Para obter melhores resultados, associe Lipomax Flux ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. A linha Lipomax está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelas Mar. Nós vamos trazer nesse momento informações sobre o velório dos jovens que acabaram mortos em um acidente de trânsito trágico ontem aqui na capital amazonense, na Zona Norte. Quem traz os detalhes na tela do programa agora é a repórter Priscila Gama. Olha, Amaral, a comoção de amigos e familiares marcou o velório das vítimas do acidente de ontem entre um carro e um ônibus na Avenida Grande Circular 2. A nossa equipe foi até o velório da Raquel Rodrigues e da Thaisa Lopes. Elas foram veladas em uma capela no Conjunto Buritis, no Santa Etelvina. Os familiares preferiram não se pronunciar, mas uma amiga da Raquel relembrou como a jovem era. Ela era uma super amiga, uma pessoa muito legal, extrovertida, tinha seus defeitos, mas também tinha suas qualidades. Não era para ela ter ido assim, eu não esperava até agora, eu não acredito que ela faleceu. Agora nós estamos no velório da Erika Braga e da Laís e Parente, que está sendo nesta igreja, aqui no Monte das Oliveiras. Os familiares também estão muito emocionados, mas uma irmã mais velha da Laís e Parente contou a última vez que ela teve contato com a irmã. Semana retrasada, eu vim para passar uma semana com a minha mãe, foi a última vez que eu vi ela. E eu não saía de casa, ela saía muito, ela não parava muito em casa, mas eu via ela mais dentro de casa mesmo. Já o velório dos irmãos Robson Bastos e Antônio Bastos está sendo em uma capela, em uma fábrica de cimentos, lá no Distrito Industrial 2. Eu volto com você aí no estúdio. O Silagama trazendo para a gente as informações desses velórios que estão acontecendo, situação realmente de muita tristeza para essas famílias. E a gente termina efetivamente esse assunto transmitindo para todos esses familiares e amigos a solidariedade do programa Agora, o programa da comunidade, que esse caso não seja esquecido, mas que sirva principalmente, sirva de alerta para jovens que ainda tentam aproveitar a vida de uma maneira mais emocionante, só que da maneira, não utilizando a forma certa para fazer isso. Álcool e direção realmente acabam ocasionando tragédias familiares como essa, que infelizmente a gente mostra aqui na tela do programa Agora, o programa da sua comunidade. Vamos mudar de assunto. Já, já depois do intervalo, 12 horas, 25 minutos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já está com agora impresso aí a primeira página ali, aquela capa bacana, intacta com um códigozinho? Pois bem, meu amigo. É bom mesmo estar porque daqui a pouco, diz aí, Marcinha. Se agarre a ela, porque daqui a pouquinho vai ter o sorteio do Semanas Premiadas. E olha, Amaral, o ganhador de ontem não chegou ainda não, hein? É o segundo. Não amasse, não amasse, não danifique, só se agarre com muita segurança ali, com fé. Porque do próximo bloco a gente vai fazer o sorteio do segundo dia. Então você que está aí do outro lado, fique esperto, viu? E entenda como é que é a promoção, porque já, já a gente está de volta sorteando. Se o ganhador não chegar, o ganhador de ontem não chegar, 200 reais hoje, hein? Olha aí. O sucesso das Semanas Premiadas está de volta e com uma grande novidade. Agora você pode ganhar 100 reais todos os dias. Compre o Jornal Agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha 100 reais na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de 30 mil e uma moto zero, que serão entregues no Agora é Festa. Semanas Premiadas, só no Jornal Agora. Semanas Premiadas